Agora eu vou fazer isso Eu vou excluir uma outra Eu não sei se tem arma aqui para excluir Agora eu vou armar a bomba E essa daqui? Essa daqui é legal Olha ela É um mapa grande, parece Bomba no ar Bomba no ar Bomba no ar Ah não Quer ver que você não me achou Tenta que não sei disso Ai droga Foi meu amiguinho Vai explodir, vai explodir Ai Não, esposa Ah, tá mal Dá vontade Esse aqui é muito grande Pode ir Deixa comigo Máquina de morte Cargas prontas Bomba ativada Essa é uma voz urbática, né? Não parece Ameaça neutralizada É amiguinho, ajuda ai Ameaça É amiguinho Ameaça É amiguinho Ameaça Ameaça Acabou 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 Protejam o objetivo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.